Olá, o Escolas do Conhecimento de hoje vai lá para a Escola de Negócios da Univale, porque hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o programa de mestrado profissional em administração, gestão, internacionalização e logística, que passou a realizar esse ano o encontro Ciência e Negócios com apoio do Empreenduca e do Sebrae. Para bater um papo sobre o assunto com a gente, está conosco a professora doutora Tatiana Guedini, que é coordenadora desse programa de mestrado e também professora da Escola de Negócios. Seja bem-vindo, professora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite para participar hoje aqui desse bate-papo. Tem um nome enorme nesse programa de mestrado, profissional, administração, gestão, internacionalização. Então conta para a gente aí, professora, sobre essa novidade que tem aí nesse programa, que é esse encontro Ciência e Negócios. Já teve uma outra edição? É realmente uma novidade, é para esse ano? Conta para nós. Esse programa é uma novidade. O PMP Gil, que é a abreviatura, é a sigla desse baita nome do nosso programa, do mestrado profissional de administração aqui da Univale, ele está promovendo a partir desse ano o encontro Ciência e Negócios, que tem como objetivo aproximar a academia das empresas. Então o que seria esse encontro? A gente vai trazer profissionais do mercado para vir falar sobre as experiências deles nas empresas ou na sua profissão e nossos professores vão mediar esse debate com os alunos, com convidados da comunidade que quiserem participar porque é aberto para toda a comunidade e vão trazer opções de como a ciência pode auxiliar a resolver problemas e outras formas de ver soluções diferentes do que as empresas acharam para aquele problema ou para aquela situação que elas vão vir aqui expor, conversar com a turma. Então é uma troca de experiência entre os professores, alunos e as organizações. A ideia é mostrar que o mestrado, de repente, não é só para quem quer ficar na academia. Porque quando a gente fala em mestrado, a gente fala que o cara vai fazer mestrado porque ele quer dar aula. Não, então a ideia é desmistificar isso. É desmistificar isso. O mestrado profissional, o principal objetivo dele é mostrar que a teoria pode auxiliar na resolução das práticas diárias dentro da organização de problemas ou então de ideias, geração de novas ideias, novas possibilidades dentro das organizações. Dar aula é um caminho? Sim, é um caminho. Mas não é o único caminho, principalmente no mestrado profissional, né? Que a gente vem aqui mais para tentar buscar soluções, ferramentas que nos auxiliem a trabalhar nas organizações e também aprender a desenvolver ferramentas para auxiliar essas organizações. E essa parceria aí com a Empreenduca e Sebrae, o que ganha, né? Qual é o plus que dá nesse novo encontro as Ciências e Negócios? Bom, o Sebrae tem uma parceria antiga com a Univale e todos esses encontros vão ser transmitidos via YouTube pelo canal do Empreenduca. Então, quem quiser assistir, né? Que não puder vir à Univale, estar aqui em loco presencialmente, pode assistir a transmissão ao vivo via o canal Empreenduca com o apoio do Sebrae. Então, indo ao encontro dessa ideia do Sebrae de sustentar novos negócios e de aproximar cada vez mais a academia das empresas para auxiliar no desenvolvimento de conhecimento, geração de novos produtos, serviços, resoluções de problemas tão cotidianos dentro das organizações e que, às vezes, a gente tem tanto material na academia disponível para ajudar e a gente não consegue fazer essa ligação. Então, é um movimento para mostrar que o mestrado profissional pode auxiliar as organizações de uma forma bem mais efetiva, né? Nós estamos aqui conversando hoje no Escolas do Conhecimento com a professora Tatiana Guedini sobre aí o encontro Ciência e Negócios, que faz parte do programa de mestrado profissional e administração aqui na Univale. Professora, para o aluno, o que ele ganha com esse novo encontro? Porque eu imagino que já tiveram outras dinâmicas diferentes no mestrado. Vocês estão sempre tentando inovar e melhorar a qualidade de ensino desse mestrado. E aí, o que eles vão ganhar com essa troca, com essa parceria, com esse encontro? Bom, a gente tem nos mais diversos níveis. Primeiro, a gente pensou na graduação. Então, os alunos de graduação, eles podem se inscrever via Sistema ELISA aqui na Univale. Não, não é só para que é do mestrado. Não, não. Eles podem se inscrever via Sistema ELISA. Eles ganham as horas que eles precisam para atividades complementares. E eles podem ver o que está acontecendo realmente nas empresas. E como a academia, o meio em que eles são inseridos aqui dentro da Univale, pode auxiliar a resolver esses problemas, achar diferentes soluções, ajudar a inovação, novas ideias nesse mercado. O outro público também é público, os nossos alunos de extensão, no caso, ou de MBAs na área de negócios, que também podem participar e muitos até que vão ser convidados, provavelmente são nossos alunos que vêm do mercado, procuram desenvolvimento aqui, são egressos. Para os alunos de mestrado, principalmente profissional, é a possibilidade de ver tudo aquilo que eles veem na teoria, como a gente consegue aproximar essa teoria da prática de uma forma aplicada, né? Não somente gerando pesquisas para geração de conhecimento, que é uma coisa importante, mas entender que esse conhecimento, ele pode e deve ser aplicado para auxiliar o desenvolvimento das organizações, principalmente da nossa região. A nossa universidade é uma universidade comunitária, então ela tem no seu DNA auxiliar esse desenvolvimento regional. E essa é a principal ideia do nosso mestrado profissional em administração. Auxiliar que as empresas consigam resolver seus problemas de uma forma prática, mas tendo uma metodologia, tendo uma teoria que dê um suporte e faça com que elas cometam menos erros, né? Pelo menos assim, errar a gente diz que mesmo com a teoria, a gente erra, mas a gente pode errar menos, né? E de forma mais assertiva na resolução de problemas e ideias. Na tua experiência, professora, essa coisa de aliar, né? A teoria à prática, faz com que quem venha fazer esse mestrado, busque mais a área de trabalhar numa empresa ou acaba ficando dando aula por aqui e tendo como plus essa experiência? Olha, a maioria continua trabalhando nas empresas. Temos alguns alunos que ficam, né? Dando aula, mas a maioria dos alunos que nos procuram são gestores, são consultores que vêm desenvolver, aprender a desenvolver ferramentas aqui conosco para poder usar nas suas empresas de consultoria e aplicar nas suas consultorias. Então, são mais profissionais mesmo que vêm buscar uma base teórica que fundamente as decisões e os planos que eles oferecem para as empresas para soluções de problemas na prática diária. E esse mestrado profissional em administração, quem pode fazer? Só quem é da área da escola de negócios? Não! Para quem que ele... É bom, digamos assim, né? Para se inscrever no mestrado, precisa ser um curso de graduação. E não pode ser curso de graduação em qualquer área. A gente tem alunos da área de direito, tem alunos da área de economia, que é uma área de gestão, né? Mas temos alunos também da área de comunicação. Então, não tem uma área específica. Por quê? O que o aluno vai buscar lá são, digamos assim, teorias de gestão que suportem o desenvolvimento do seu negócio. Então, eu posso ter um consultório médico, eu posso ter um escritório de advocacia, eu posso ter uma empresa de advocacia. Então, como é que eu posso desenvolver a minha empresa? Então, nós temos alunos que fizeram uma disciplina de governança, um aluno e teve uma ideia de desenvolver um modelo na área de direito que pode auxiliar as empresas a desenvolver sua governança para pequenas e médias empresas. Bacana, né? Então, ele é da área de direito, né? É da área de administração, mas entendendo sobre governança, ele viu o que ele poderia usar da expertise dele para atender as empresas aqui. Que bacana, né? Então, quem estiver ouvindo nosso bate-papo com a administração, sempre que tem escola de negócios aqui, o pessoal fica empolgado, que sempre traz ideias novas. E é para todo mundo, todo mundo pode participar, assim como nesse encontro Ciência e Negócios, né, professora Tachana? Esse encontro é aberto. A inscrição está no ELIS, quem precisa de certificado pode entrar no ELIS. Quem é da comunidade que já participa? Quem é da comunidade pode vir participar. Quando que ele acontece? Ele vai... Ele acontece uma vez por mês, as datas são diferentes, mas você pode ter informação no arroba pmpg.univali, que a gente sempre divulga lá as datas desses nossos encontros, que não é uma data fixa, né? Que depende da disponibilidade dos nossos convidados também. Mas uma vez por mês, a gente tem esse encontro, a gente anuncia bastante nas redes sociais, então as pessoas da comunidade... E é online ou ele é presencial? Híbrido, digamos? É híbrido. Se as pessoas quiserem vir à Univale, elas podem vir à Univale, se não, elas podem assistir via YouTube, transmitido pelo Empreenduca com apoio do Sebrae. Que bacana. Então, reforça esse convite aí para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre o encontro Ciência e Negócios da Escola de Negócios com a professora Tatiana Guedini. Por favor, professora, reforça o convite para o pessoal de casa. Bom, pessoal, então eu convido todos vocês a vir no final desse mês a assistir conosco, né? E participar também do encontro. Nós vamos trazer uma profissional de uma cervejaria renomada aqui da região. Já gostamos do tema. Para falar, né? Sobre um pouco sobre a comunicação dessa cervejaria com a sociedade, um pouco de como ela se apresenta. vai ser mediado pelo professor Hans, né? Que é o diretor aqui da nossa Escola de Comunicação. Olha, tudo misturado, né? Tudo misturado. Por isso que eu disse, não é algo fechado só para quem estuda administração. Não! A gente tem várias áreas e várias expertises que precisam estar juntas, né? Para poder dar conta da complexidade que é a gestão de uma organização. Então, são todos muito bem-vindos sempre a participar. E os encontros ocorrem no momento da 1h30 às 15h. Então, é uma hora, uma hora e meia de encontro. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Todos estão convidados a vir participar conosco. Que bacana. Muito obrigada, professora Tatiana Guedini, que é coordenadora do programa de mestrado profissional em administração e também professora lá na Escola de Negócios. Muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Até o próximo Escolas de Conhecimento.